Voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. Os dados são do Ministério do Esporte. 67 milhões de brasileiros são sedentários. A falta de atividade física pode trazer vários problemas de saúde. E nesta reportagem vamos saber quais os riscos do sedentarismo para a saúde. Praticar exercícios físicos não é comum entre os brasileiros. E a falta deles pode levar a pessoa a um quadro de sedentarismo. Segundo dados do Ministério do Esporte, cerca de 46% da população não praticam atividades físicas. Isso significa que 67 milhões de brasileiros são sedentários. A falta de atividade física provoca inúmeras doenças. Uma pessoa que é sedentária, consequentemente, ela vai ter o colesterol alto. Ela vai ficar obesa. Em função disso pode vir a diabetes, pode vir a hipertensão. O sedentarismo sozinho, ele traz com ele todos esses fatores. E esses fatores somados, eles aumentam o risco de uma pessoa ter um problema cardíaco. A maioria das pessoas que são sedentárias, elas usam o argumento de que não tem tempo. O trabalho está consumindo muito o dia a dia. E isso vem cada vez mais crescendo. Pela exigência do próprio trabalho, de um desempenho de alta qualidade. E a própria falta de informação em relação ao sedentarismo. Então, são dois fatores que vão aumentando os índices de sedentarismo na população. Que isso não é novidade para a gente. Ainda de acordo com a pesquisa do Ministério do Esporte, o índice de sedentarismo nas mulheres chega a 50,4%. E entre os jovens, esse número é de 32,7%. O conforto está maior. Então, as pessoas estão optando por deixar de subir a escada, deixar de ir ao colégio caminhando, para sentar à frente da televisão, jogar videogame. Isso está acontecendo muito com as crianças. Antigamente, as nossas brincadeiras eram mais com atividade física. Hoje, não. É videogame, é computador. Isso torna essas pessoas mais sedentárias. E, em função disso, esses fatores de risco que a gente observava em uma população adulta, nós estamos encontrando mais em população cada vez mais jovem. A região norte é que mais pratica algum tipo de atividade física. Ela apareceu em último no ranking da pesquisa do Ministério do Esporte, com apenas 37,4%. Alongamentos, corridas e caminhadas é uma cena comum na cidade. E quem pratica se sente bem com os benefícios. É muito bom a pessoa de idade fazer essas atividades, porque se ficar em casa, pensa que aí que a doença, a canceira, vem bater na gente, aí vai ficando mais, os ossos começam a doer para um lado, doem para o outro. É importante para a saúde, memória e os bem-estar físicos. É manter o corpo em forma, bonito, para a saúde, melhorar o condicionamento físico, respiração é muito importante, porque quanto mais massa, gordura a gente tem, menos a gente consegue respirar melhor. E também é importante para o nosso psicológico, a gente se sente melhor, se sente mais saudável. Para ter uma saúde melhor e ficar longe do sedentarismo, 20 minutos de qualquer atividade física já resolve. Então, uma caminhada, uma jardinagem, uma limpeza de casa, isso faz com que a pessoa gradativamente comece a fazer algum tipo de atividade física. Isso é escolher algo que a pessoa se sinta bem, se sinta confortável e principalmente motivada, porque a desistência é um grande empecilho que nós temos para manter essas pessoas longe do sedentarismo. Então, é importante que se faça uma avaliação com o médico cardiologista, a partir daí, ter uma segurança de fazer uma prática esportiva e que tenha o benefício que essa prática pode trazer para a gente. E ainda falando de saúde, um novo vírus que provoca paralisia em crianças foi descoberto em Manaus. Os pesquisadores acreditam que as cheias e a falta de saneamento facilitaram o aparecimento do vírus. Tamela Almeida tem mais informações. O gemina circulavírus tinha sido detectado no Sri Lanka e na Nicarágua. Mas nunca no Brasil. Um estudo realizado com 1.500 crianças diagnosticaram os mesmos sintomas, que são diarreia e paralisia, que pode durar até 10 dias. O mais grave é que o vírus pode causar encefalite, que é uma inflamação na membrana que envolve o cérebro. O risco da doença aumenta pela falta de saneamento básico. E os adultos também podem adquirir o vírus. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Um dado preocupante, a maioria dos casos de violência contra a mulher, seja física ou moral, não chegam mais aos tribunais do Amapá. Foi o que constatou um levantamento feito pela vara do Juizado de Violência Doméstica, que apontou um índice inferior a 20% nos casos registrados em 2014 em todo o Estado. A Justiça acredita que a dependência sentimental e financeira por parte dessas vítimas é o fator que as inibe de avançar com as denúncias de agressões cometidas em maior parte pelos próprios companheiros. Termina hoje o prazo para que os candidatos aprovados na primeira chamada da edição do meio do ano do Programa Universidade para Todos, o ProUni, comprove as informações declaradas no ato da inscrição. A segunda chamada de aprovados será no dia 6 de julho. O candidato convocado deve se dirigir à instituição para a qual foi pré-selecionado e levar os documentos necessários para fazer a matrícula. Se perder o prazo ou não comprovar as informações, será eliminado. Quem não for selecionado pode aguardar a segunda chamada e, caso não tenha o nome indicado, também pode tentar a lista de espera. O Sistema Nacional de Emprego no Amazonas disponibiliza diversas vagas de emprego nesta segunda-feira, em Manaus. Para concorrer às vagas, o candidato deve comparecer ao órgão com os documentos pessoais. Para ter acesso às vagas, o trabalhador deve ser cadastrado no Sine Amazonas, situado na Avenida Joaquim Nabuco, número 878, no centro de Manaus. Nesta segunda-feira é celebrado o Dia de São Pedro e São Paulo, apóstolos da igreja. A festa é comemorada desde o século IV. Hoje vamos conhecer um pouco da história desses santos. A solenidade de São Pedro e São Paulo é uma das mais antigas da igreja. Por volta do século IV, já havia a tradição de celebrar três missas em honra aos padroeiros. A história de vida dos santos é o que faz muitos devotos os seguirem. Pedro, ele foi um dos chamados por Jesus. Trabalhando como pescador, sentiu o chamado de Jesus e deixou seus familiares, amigos e seguiu. Jesus mesmo colocou nas mãos deles o ser pescador de homens. Paulo, ele tem uma história que é mais conhecida nossa, e ele foi uma pessoa que antes era designado para perseguir os cristãos, mas deu-se valeu da força rotalesa que tinha a ele e fez com que ele entrasse nesse contato com ele e ele mesmo foi tendo essa experiência de conversão, de mudança de vida, e foi depois para a igreja um grande anunciador da Boa Nova de Jesus. São Pedro e São Paulo juntos fortalecem a missão da igreja. A festa de São Pedro e São Paulo ser juntos é para demonstrar para todas as pessoas que a igreja católica ela tem a dimensão apostólica e missionária. Tem muita fé nele, sabe? Eu agradeço muito ele, sabe? São Pedro e São Paulo. É um santo que a gente tem muita confiança nele, que eles foram santos, pregadoras para as palavras de Deus logo assim que começou o mundo. Em Belém, a igreja de Santana, no bairro do Comércio, guarda uma réplica de São Pedro, com 1,80m de altura, que veio direto de Roma, no dia 17 de dezembro de 1909, pelas mãos do Monsenhor Maltês, que era pároco na época. O bairro do Guamá, também em Belém, há 67 anos é evangelizado pela paróquia que leva o nome de São Pedro e São Paulo. E quem acompanha a igreja desde o início, o sentimento é de alegria. Eu tenho assim como meu protetor durante a minha vida, desde criança que moro nessa paróquia. A nossa relação aqui, ela é principalmente de evangelização, não é? E, por estar na proximidade aqui da nossa Baía do Guajará, então tem esse título de São Pedro e São Paulo. tem uma relação muito íntima, porque aqui é um bairro muito populoso, foi crescendo e demonstrando a sua fé em Deus, através dele, que se sentiu muito identificado, até mesmo com ele, né? A festividade deste ano, em honra a São Pedro e São Paulo, trouxe como novidade uma carreata por várias ruas do bairro, até chegar à casa de Rosalie, devota dos santos. Uma emoção muito grande, né? De poder receber São Pedro e São Paulo, que é a coluna da nossa igreja, né? E, para mim, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Foi uma graça do impossível de Jesus, para mim, na minha vida, né? E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!